ai tá lá isso aí e dá lá agora já o ino oi 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 a minha vida e como você disse o no vinhador? humm, vamos lá vinha total vinha e etc vinha até super quem morra está em casa sem comer? A todos os livros estão fazendo a enfrentar sempre. Ele já está tendo a meta tempo. Bom dia. Vamos lá. Agora ele coloca ele. Ele vai through ele? Vamos lá. Vamos lá na frente. A gente não vai pegar a squadron. Estou a shotgun! Ele é um cara que você está fazendo. Ele é um cara. Ele é um cara que você está fazendo. o 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